Um, dois, três. Vamos empurrar, vamos ficar aqui, ó. É assim, ó. Vou cantar primeiro, vamos lá, né, bem, ó. Hello, hello. Can you clap your hands? Hello, hello. Can you clap your hands? Can you stretch up high? Lá no alto. Can you touch your toes? Mão no dedão. Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello. Hello, hello. Can you stamp your feet? Tum, tum, tum. Hello, hello. Can you stamp your feet? Tum, tum, tum. Can you stretch up high? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello. Muito bem, agora eu vou colocar a música. para a gente poder cantar e dançar com a música. Vamos lá. Todo mundo pronto? Vamos lá, vem. Vem. Vamos lá. Preparou? Hello, hello. Can you clap your hands? Tum, tum, tum. Hello, hello. Can you clap your hands? Tum, tum. Can you clap your feet? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello Can you stamp your feet? Hello, hello Can you stamp your feet? Can you stretch a slide? Can you touch your toes? Can you turn around? Can you say hello? Hello, hello Can you clap your hands? Hello, hello Can you stamp your feet? Good, good job! Very good, very good! Agora vamos sentar aqui e vamos falar sobre a Easter. Olha só quem eu trouxe aqui para a gente falar sobre a Easter, que é a Páscoa que está chegando. Olha só, quem sabe quem é esse aqui? Eu! Quem é esse, Ben? É a Páscoa. É o Bunny! É o Bunny! O Bunny faz hop, 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 hop. O Bunny que vem na Páscoa e traz o que para a gente, Bunny? Pode ver. Easter eggs, Easter eggs. Vocês estão vendo Easter eggs aqui? Vamos contar, quantos Easter eggs tem aqui, Ben? Um, dois, dois, três, quatro Easter eggs. E aí é o seguinte, o Bunny está carregando os Easter eggs aonde? Para a cola dele. Isso chama-se basket. O Bunny está carregando os Easter eggs na basket dele. Então a gente tem o Bunny, Easter eggs e basket. E vocês sabem o que o Bunny fala para a gente quando ele chega aqui na nossa casa? Sabe o que ele fala quando ele te dá o Easter egg? Sim. Ele fala assim, ó, Happy Easter! Fala bem. E ele fala, Happy Easter! Fala! Happy Easter! Happy Easter! Olha só! O Ben adora fazer muitas atividades com muitas colores, não é, Ben? E nós vamos fazer Easter eggs decorados. E vamos mostrar para vocês como é que é isso. Ben, o que color é esse, Ben? Brown! Brown! E o que você está colorando? Easter egg! Easter egg! O que mais do Bunnies do? Yummy! Oh, sim! They wiggle their noses! A veracocos! Blue and red? Brown! Pro-red! Or purple, no, blue and red, purple. Blue and red, purple. Now all Bunnies have long ears. Brown! Let's flop them around. Brown egg, green and red. This is the way he flops his ears. Flop, 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 flop. This is the way he flops his ears. On Easter day. Colorful. Ok. Now we're going to shake our little cotton tails. Easter egg. This is the way he shakes his tail. Shake, shake, shake. Great. Shake, shake, shake. Yeah, good job. Olha só como ficaram os Easter eggs que o Ben coloriu. Olha só. Wow! Very colorful, não é, Ben? Vocês também podem fazer Easter eggs. Vocês podem pegar desenhos e imprimir na internet. Ou podem desenhar e colorir como quiserem comer-se aqui. Podem também fazer Bunnies. Também pode. Pode até colocar um pouquinho de algodãozinho nas orelhinhas do Bunny. E também pode comer um pouquinho de lábio. É. Sabe o que pode fazer também? O que o Bunny come? What the Bunny eats? Carrots. Carrots. Vocês também podem fazer carrots. E podem fazer também o quê? Bunny very good. Podem fazer atividades lindas. Tira foto e manda para a gente que a gente vai adorar ver, né, Ben? A arte dos outros. Um Easter egg. Só depois. Agora a gente vai aprender a música. A gente vai aprender a música do Bunny. Como é que começa a música do Bunny? É assim, ó. In a cabin in the woods. By a window a man stood. O que ele viu? Só a Bunny hopping by. E o Bunny fez o quê? Knocking at his door. E o Bunny fez o quê, Ben? Help me. Help me. Help me. The Bunny cried. I just need a place to hide. Hide. Esconde bem. Esconde. 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 Boo. Come, little bunny. Come inside. I will take care of you. Vamos cantar mais uma vez? Mais uma vez só para eles aprenderem, tá bom? Vamos lá. Faz aqui, ó, Ben. A cabin. Vamos lá. Última vez, hein? In a cabin in the woods. By a window a man stood. Só a Bunny. Vamos fazer o Bunny aqui, ó. Faz o number two. E faz o Bunny hopping. Hopping, hopping, hopping. Só a Bunny hopping by. Knocking at his door. E o Bunny falou o quê, Ben? Help me. Help me. The Bunny cried. I just need a place to hide. Boo. Come, little bunny. Come inside. I will take care of you. Good job, Ben. E agora, nós temos uma outra música do Bunny, que a gente precisa dançar e fazer tudo o que o Bunny faz. Vamos ver quem sabe fazer tudo o que o Bunny faz. Essa não é a outra. Vamos lá. Essa não é a outra, ou não? Depois só tem a do Good Bye. Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos fazer essa aqui, ó. Vamos lá, Ben. In this song, we're going to do all the things that bunnies do. Let's start with hopping. Ok, let's go. This is the way the bunny hops. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops on Easter Day. What else do bunnies do? Oh, yeah, they wiggle their noses. This is the way he wiggles his nose. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. This is the way he wiggles his nose on Easter Day. Now, all bunnies have long ears. Let's flop them around. This is the way he flops his ears. Flop, flop, flop. Flop, flop, flop. This is the way he flops his ears on Easter Day. Ok, get ready. Now we're going to shake our little cotton tails. This is the way he shakes his tail. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. This is the way he shakes his tail on Easter Day. Okay, all you bunnies. It's time to hop along home. This is the way the bunny hops. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops on Easter Day. On Easter Day. Good. E agora, antes da nossa música de Goodbye, vamos sentar aqui, vem. Para a nossa música de Goodbye. Antes da nossa música de Goodbye, eu quero falar uma coisa para vocês. Quero desejar para vocês uma Happy Easter. Vai, vem. Happy Easter. Happy Easter. E agora, vamos para a nossa musiquinha de Goodbye. Oh, yeah, kids. It's time to say goodbye. Goodbye, see you next time, everyone. 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 Bye, see you next time, everyone. Goodbye, see you next time, everyone. Good bye!